É rapaziada, ó, quando eu paro pipa, cheio da linha Que que você faz, meu mano? Eu pego toda a linha Já pede a linha já, ó, chileninha de cria Novo Lotado? Lotado Nem tá feliz, ó Tanto de linha Cadê sua caixinha pra você enrolar? Falei Por que você enrola direto? Não Tá enguiçado, hein, tá enguiçado, hein Estouro, família Então, gente, né, queio